Hoje vamos falar sobre vacinação contra o Covid-19 em pacientes reumáticos com doenças autoimunes, em especial lupus eritematoso sistêmico, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, espondilite anquilosante e artrite psoriásica, entre outras. Nós temos hoje em dia duas vacinas disponíveis. Essas vacinas são feitas de vírus inativado e não vírus vivo atenuado. Portanto, essas vacinas podem ser feitas em pacientes com essas doenças. Há uma preocupação, sim, em relação à resposta desses pacientes às vacinas, ou seja, a eficácia das vacinas nesses pacientes, porque isso não foi testado ainda. E como eles tomam drogas imunossupressoras, teoricamente isso poderia influenciar a resposta, mas nós não sabemos ainda. O ideal é que essas vacinas sejam feitas em pacientes com essas doenças controladas. Em situações diferentes, é necessário sempre consultar o seu médico, ou uma consulta, ou uma ligação com o seu médico reumatologista para dirimir, para reduzir essas dúvidas. Então, pessoal, hoje a gente falou sobre vacinação contra o Covid-19 em indivíduos reumatológicos com doenças imunomediadas. Qualquer dúvida sobre isso, vocês podem deixar algum recado aqui. E nos vemos adiante. Um abraço.